Comemorando bodas de prata da cervejaria Ashbe. Bem amigos do Breja Maníacos, nós estamos aqui mais uma vez para falar de uma cerveja que já causou polêmica aqui no nosso canal, a Ashbe. As tretas. É, então se você não sabe, procura aí a Ashbe Weiss. Nós vamos falar sobre a comemoração de 25 anos da cervejaria. Eles tiveram a preocupação em querer produzir algo para comemorar e utilizaram quatro tipos de lúpulos diferentes. Não falaram quais são, só citaram que são americanos e alemães. Essa cerveja aqui, ela tem 12% de IBU e 4,6% de teocólio. E é puro malte, ou seja, eles também prometem ser malte de cevada. Então, puro malte, cerveja 355ml, latinha. O que você tem mais para falar aí, Augusto, para a gente da cervejaria e dessa cerveja especificamente? É, eles tiveram uma preocupação porque, como todo mundo sabe, 90% da composição da cerveja é de água, né? Isso aí. Então, eles foram pegar a água das instâncias hidrominerais lá de amparo. O que é isso, cara? É. Se você usar qualquer tipo de água e você tratar a água, tem uma diferença danada para a produção final da cerveja. Então, se você não sabe disso e gosta de produzir cerveja, procura lá o Beer School do nosso amigo Jamal. Procura aqui no YouTube, ele dá aula sobre essas questões de água, pH, acidez. Então, vale a pena. Água mole, água dura. Água dura, isso aí. Então, o nosso intuito aqui é apenas degustar cerveja e falar um pouco e fazer comentários com amigos de bar. Exatamente. Então, vamos abrir essa belezura? Vamos. Lembrando que o copo ideal seria uma tulipa, né? Mas a gente vai tomar, tomar, a gente vai beber nossa cerveja no tecu, que é um copo sommelier, um copo coringa. E respeitando a temperatura de serviço, que essa aqui é mais ou menos 3 de grau. É, o ideal ser bem geladinha, né? Ainda mais na temperatura do verão. Rio de Janeiro. A gente vai abrir, né? Rio de Janeiro é sempre quente, verão ano inteiro. Exatamente. E o fundador da cervejaria é o Scott Ashby. Ele teve uma preocupação de fazer uma cerveja bem acessível, de qualidade. Você pagou quanto cerveja, Augusto? Eu paguei R$3,39, mas ela tem um preço sugerido de R$2,39. Eles fizeram isso em comemoração, tá? Ah, legal. Isso aí. Então, aqui, ó, eu já me servi. Esse meu copo tecuo tem a marcação das cores e referências, né? De estilos. Ele tá batendo na Lager, na Pilser. Então, tá certinho. Bem bacana. O pessoal procura. Ah, que copo é esse? É o Colímetro, eu acho. Eu comprei no site da... Cara, esqueci o nome. Beer Flex. Só que não tem mais. Tá esgotado. Mas o Renato respondeu lá no YouTube, ele pode responder aqui também quem for perguntar. Tem um outro local que tá vendendo por R$49,00, se não me engano. Beleza? Beleza. Então, vamos degustar? Vamos lá. Vamos lá. Saúde. Saúde. Começar falando sobre a cerveja aqui. Vou deixar nem meus amigos degustarem muito, eu já vou falar logo. É a cerveja com formação de espuma média, retenção baixa, cor dela dentro do estilo, aroma que traz um pouco de biscoito, que já voltando já pra parte do sabor que fica na boca também, isso. Muito carbonatada. Então, se você deixar ela um pouquinho na boca, você começa a sentir borbulhas na língua. Cerveja, cara, é isso. É de verão mesmo. É uma Puro Malte, uma Pilsen. Valeu o preço? Pra mim, não. A gente encontrou no supermercado por R$3,39. R$3,39 a gente encontra também outras Puro Maltes tão boas quanto essa daqui. Boa cerveja, porém custo-benefício não está bom. Se fosse vendido pelo preço sugerido do fabricante, que é R$2,39... R$2,39? Aí, beleza. Só que foi cobrado R$1,00 acima. Então, não sei o que tá acontecendo aí. Então, a minha nota fica R$8,50. Uma cerveja boa, de qualidade, compraria, deixaria na minha geladeirinha daqui de casa. Eu gostei muito da cor da cerveja, bem límpida, translúcida, reluzente. E é saborzinho de, que lembra, biscoito. Retenção de espuma baixa. Que eu acho que é até o que... Mas é o que ela se propõe. E amargor... É, nada. Nada. Então, pra quem tá tentando iniciar, né, tomar cerveja... É, que bebe refrigerante surpre, quer beber cerveja... Quer beber cerveja. Pode ser essa aqui, tranquilo. Não, exatamente. Mas tem gente que não gosta de cerveja, aí vai... E agora nessa onda de Puro Malt, não sei o que... Vai aí, ó. É, o... Por ser Puro Malt, tem até um saborzinho, até um adocicado. Um adocicado, além das outras cervejas que a gente tá habituado. A tomar aí, das populares. Mas eu acho que é a mesma coisa que o Baís falou. O custo-benefício pra ela, se a gente encontra ela no preço que o fabricante sugeriu, show. É, se trabalhar no mercado a mercado, eu não coloco os que quero, né, tá? É, o custo vou comprar no mercado mais caro do Valquim. Alô, mercadinho. Ó, Ashby, se eu tiver falando alguma coisa de errado, pode meter o malho. Eu queria outra treta aí nos vídeos da Ashby. Baís treteiro, Baís é o treteiro. Eu mantenho, vou ficar na mesma linha de nota, vou pra uma nota 8. É, vou assim, eu acho que ela tá um pouquinho acima das populazonas, assim. Eu não vou falar não, mas as mais populares. Aqui, a gente sempre não deve te falar não. Ah, aqui não tem patrocínio de nada, irmão. Qual? Pra quem toma Brahma, Antártica, Skol. É, o que eles, eu ia falar, mas eles falaram, o maltezinho, né? O doce cicado malte já tem uma carguinha de malte mais, é, mais perceptível, né? Sim. Porque você pega Brahma, Antártica, você não sente... Cara, eu assim, eu acho que um cara que vai fazer uma cerveja 25 anos na empresa dele, não vai fazer uma cerveja de má qualidade. Qualquer coisa, né? Exatamente. Então tem que ter tudo aquilo que ele tá, caber até com a minha lata. É, eu ia perguntar se vai escrever a minha lata. Renato tá ferrado ali, Renato tá ferrado. Renato não vai sobrar nada do Renato da resenha. Já quer, Renato? Então, minha nota vai em cima dessa pequena diferença, tá? Minha nota também vai ser 8,5. Beleza. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, comenta, compartilha, curte. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E se for dirigir. Não beba. E se for beber. Chama a gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.